Oi, eu sou a professora Rose e vamos fazer a análise do poema mais importante de Camões Amor é fogo que arde sem se ver Vamos primeiramente fazer a análise da estrutura do poema, tá? Como todo soneto de Camões, esse poema é formado de 14 versos divididos em duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos ou seja, dois quartetos e dois terceiros Todos os versos são divididos em 10 sílabas poéticas, tá? São decassílabos O esquema de rimas é A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D Tudo isso, toda essa estrutura, nós temos estudos feitos que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você E nós temos aqui nesse poema várias seguras de linguagem como metáfora, anáfora, antítese, paradoxo e nós temos também o hipérbato Olha só, o paradoxo é muito importante porque através do paradoxo, que é uma contradição são palavras contraditórias que não têm sentido mas que fazem sentido dentro do poema o Camões tenta explicar o amor através dos paradoxos E nós temos aqui nesse poema também o cirurgismo, o que vai ser isso? Tem a apresentação do tema depois temos o desenvolvimento dele e a conclusão Nas três primeiras estrofes ele tenta explicar o que é o amor e na última vem a conclusão com um questionamento Agora vamos à análise de cada estrofe Olha só Amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente é dor que desatina sem doer Primeiro ele nos traz metáforas porque ele compara amor a várias coisas a fogo, a ferida, a dor e depois ele usa sentimentos porque através desses paradoxos ele mostra sentimento o que vem a ser o paradoxo ele fala que amor é fogo que arde sem se ver quando você pensa no fogo você pensa numa chama vermelha subindo assim a chama mas quando você pensa que essa chama, que esse fogo é o que ele sente internamente esse sentimento da alma, do coração então você vai ver que não se vê com os olhos mas é uma dor interna assim como a ferida assim como a dor que desatina sem doer também é uma dor que desatina sem doer porque o amor ele ao mesmo tempo causa sofrimento mas ele também causa prazer E essa segunda estrofe? É um não querer mais que bem querer é um andar solitário entre a gente é nunca contentar-se de contente é um cuidar que ganha em se perder o autor diz que quem ama quer o bem quer fazer o bem sem pensar em si mesmo ele quer mais é o bem querer da pessoa amada ele fala que mesmo estando no meio de muita gente ele é solitário porque não está com quem se ama e ele fala também que mesmo estando contente com uma pessoa amada ele ainda quer mais e ele ainda fala que mesmo tendo consciência de que se está perdendo ele sabe que está ganhando e aí a terceira estrofe diz o seguinte é querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor é ter por quem nos mata lealdade aqui há necessidade de voltarmos ao trovadorismo que é uma época literária que aconteceu nos séculos 12, 13 e 14 no trovadorismo nós tínhamos a cantiga de amor que era a vassalagem amorosa que era o amor servil o amor leal porque aqui ele está dizendo assim é querer estar preso por vontade mas quem quer estar preso por vontade mas o amor traz essa prisão é servir a quem vence o vencedor porque o vencedor mesmo vencendo ele está servindo é o amor servil do trovadorismo é ter por quem nos mata a lealdade mata no sentido de sofrimento então mesmo que a pessoa esteja fazendo o outro sofrer ele ainda é leal ele ainda é servil e depois nós temos a última estrofe que diz assim mas como causar pode ser o favor nos corações humanos a amizade se tão contrário a si é o mesmo amor ele nos traz que apesar de ele estar explicando o amor e ele ser tão contraditório ainda surge uma dúvida do que é o amor e nessa estrofe também ele fala de amizade como assim? se ele está falando de amor o tempo todo ele fala de amizade só que nós estamos falando do classicismo nós estamos falando de camões no renascimento o renascimento trouxe as ideias da antiguidade clássica então o que era amizade para os antigos gregos? nós temos a amizade definida com a palavra eros com a palavra filha e com a palavra ágape eros era o desejo que era a relação carnal depois nós temos filha que é a amizade que é o relacionamento junto com a ágape que era a doação então nesse caso a amizade que está na cabeça de camões do século XVI que trouxe lá da antiguidade clássica ele tem amizade com esse sentido você sabe que no classicismo havia racionalidade nós tínhamos outras épocas literárias que tinha mais o emocional como primordial mas aqui no classicismo nós tínhamos a racionalidade tudo era movido através da razão e aqui nas três primeiras estrofes nós vemos um camões racional tentando explicar o amor universal não é o amor que ele sente porque aqui não aparece o eu lírico aparece o amor universal já na última estrofe ele questiona como se as três primeiras estrofes com todas essas explicações e paradoxos gerassem mais dúvidas no nosso poeta posso te pedir um favor? fala se você entendeu mostra as suas dúvidas tá? e eu fico te aguardando pra uma próxima fica com Deus tchau tchau